Bem-vindos a mais um programa. E o assunto de hoje não é astronomia, nós não vamos falar nada sobre os astros, né? Se a Lua é quadrada, é redonda, se o homem já foi para a Lua ou não, muitos pensam que ou acreditam que não se tem ido até lá. E também não vamos falar de astrologia, o nome é parecido. Um trabalha com os astros lá em cima reais, né? Que a gente consegue enxergar, e o outro trabalha com as energias, a posição destes astros que influenciam na nossa vida. Mas, como eu disse, não é nem uma coisa, nem outra. Constelação familiar. Você já ouviu falar da constelação do tipo A, do tipo B, né? Constelação de Alfa, Via Láctea, constelação de vários planetas, estrelas. Mas, neste caso familiar, talvez você nunca tenha ouvido nem falar, como eu disse. Muito bem. É um assunto importante, é um assunto comprovado cientificamente, para as pessoas resolverem os seus problemas, que não é através de remédios, não é através de orações e nem de crendices. É através de técnica desenvolvida, por um alemão, e que agora está acessível a muita gente, a muitas pessoas, porque esses profissionais já começam a se espalhar pelo mundo inteiro. E aqui em Joinville, nós temos o Marcos Alexandre, que é um destes. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Sérgio. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela audiência também. Agradeço. Aliás, você é um homem de televisão, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, para estar aqui mostrando para as pessoas, né? Você fala de constelação, essa palavra do alemão, ela significa mostrar alguma coisa, revelar alguma coisa. Então, não é uma constelação do céu, das estrelas, nada a ver com isso. A constelação, ela revela uma dinâmica oculta, algo que você não conhece, que você não sabe. E esse nome familiar também, as pessoas confundem, às vezes, que, ah, só pode ser um assunto de família que eu vou tratar. Não é isso. A constelação sistêmica familiar, ela é sistêmica porque tudo está ligado, né? O sistêmico significa isso, né? Tudo está interligado. E familiar porque, na verdade, tudo vai dar na família. Mas, antes de tu conversar sobre isso, eu quero que as pessoas entendam a origem. O que nós estamos falando? Um alemão, há algum tempo atrás, começou a perceber o quê? Como é que iniciou os estudos dele? Ele começou como sendo como o padre. Ele começou, no confessionário, ele começou a entender a questão da consciência das pessoas. Então, chegava lá uma pessoa para confessar e dizia, padre, eu matei alguém, me sinto tão mal, eu preciso ser punido, eu preciso de uma perigência, eu preciso de um perdão. Ele estava lá sofrendo, né? Aí, chegava lá outro e dizia, padre, eu matei alguém, mas bem que ele merecia, viu? Faria de novo. Então, ele começou a perceber a consciência que as pessoas têm. De onde vem essa consciência? Por que um acha que é certo matar, outro acha que é errado matar? Então, ele chegou no conceito da boa consciência e da má consciência. E das consciências familiares. E quem tem consciência também, né? Sim, justamente. E nós temos essa consciência de pertencimento. Aquela pessoa que acha que é correto, que é tudo bem matar alguém, na família dele, do jeito que ele trouxe esse conceito, né? Ali é certo alguma coisa que todos podem não ser? Então, significa que esse padre começou a observar e começou a deixar isso numa forma, um método que disse, olha, aqui a gente pode entender que as consequências de uma pessoa que tem essa forma de comportamento vem dali. Sim. Ou vem lá de lá. Sim, justamente. Ele começou a pesquisar isso até em tribos africanas, né? Aquela coisa bem primal mesmo. De onde vem o ímpeto de a pessoa fazer alguma coisa. A intenção é uma história do Bert Hellinger em relação a terapias também, outros tipos de sistemas que ele foi juntando, foi criando. O que ele acabou descobrindo que eram as constelações que são as leis da vida, as ordens da vida, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas três palavras é o que determinam a nossa vida. Sim, a nossa vida. Tudo está ligado nisso. Então, quando eu dei o exemplo do confessionário, a pessoa acha que é certo fazer equilíbrio porque ela pertence a um grupo que acha que isso é certo. Se você for, por exemplo, vamos pegar um exemplo do nosso país, né? Se você for numa favela, por exemplo, pegar um grupo de traficantes ali. Para eles o certo é vender a droga e matar o policial. O certo para eles é isso. Eles pertencem àquele grupo e todo mundo que pertence àquele grupo faz isso. Se a pessoa deserda esse grupo, ela é morta? E aí tem o estar ali presente, tem o pertencimento, a hierarquia, porque é o chefe que manda o de A, do B e do C. Tem o dia inteiro, mas a hierarquia é quem chegou primeiro. E nem sempre o chefe chegou primeiro. É quem chegou primeiro no tempo, né? Tem a hierarquia familiar, tem a hierarquia numa empresa, por exemplo. Por isso a constelação pode ser usada para qualquer assunto, até nas empresas. Muito bem. Isto é uma forma de análise em que você vai buscar a origem daquilo que a pessoa quer tratar. Quer resolver, quer olhar a solução. Porque a constelação, ela revela só o que é verdade. O campo morfogenético, que é esse campo científico, comprovadamente, que existe em todas as pessoas e nas situações, esse campo mostra só o que é verdade. E o que você não sabe, né? Muitas vezes essa verdade está oculta. Sim, geralmente. A grande maioria, né? Geralmente você não vai no médico, por exemplo, e diz, Ah, doutor, estou com depressão, porque meu bisavô que eu não conheci se matou. Você não sabe disso. Não conhece essa história. E a constelação pode te revelar isso. Mas isso não é o que muitas vezes nós já conhecemos como a regressão hipnótica? Não. Que a pessoa senta e alguém vai perguntando e você vai encontrando outras vidas na tua história. Não é isso? Não. É totalmente diferente. Porque a regressão você vai lembrar de fatos. Isso. Que é que você vai realmente lembrar. Não vai ser uma imaginação, alguma coisa assim. Isso. Que pode acontecer. São fatos que você, está na tua mente, que você pode até relembrar. A constelação é uma revelação do que você não sabe. E uma harmonização disso. Para que você possa, então, ficar no seu lugar certo. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo. Mas você está observando aqui que nós temos... Os nossos bonequinhos aqui. Uma família de bonequinhos, meninas, meninos, crianças, enfim. Cristais também. No próximo bloco, estaremos explicando na prática como é que isso pode acontecer e como isso acontece e como pode te ajudar. Mas eu lembro que eu estou aqui com a imobiliária Zibel, a imobiliária de aluguel. Qual é, Sr. Silva? É a Zibel. Fica no Hamax Kulin. E o Rui lá, sua grande equipe, está aguardando não apenas para indicar os melhores imóveis para você alocar, como também recebe o seu imóvel para deixar em locação. Drogaria catarinense, 100 anos. Uma história linda. Ninguém chega nesse tempo de vida sem ter prestado um excelente serviço, uma super equipe, produtos de primeira qualidade. E a drogaria, por isso, que cuida de você há 100 anos. Lá também, na Full Port, em São Francisco do Sul, uma empresa especializada, sabe no que, Sr. Silva? Em armazenagem. Todo porto tem que ter um local para guardar as coisas. Lá em São Francisco e em outros lugares do mundo, a Full Port é quem tem esse espaço. Iote, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Você vai lá corrigir o osso, o que quebrou, o que vai quebrar. Eles também conseguem enxergar antes. Lá na Iote. Fica na Rua Blumenau. Tem ali atendimento sábados, domingos, feriados. Convênio com vários hospitais aqui da nossa região Iote. Agora sim. Vou tomar minha água, você vai tomar a sua. Daqui a pouquinho, será que funciona? Esses bonecos, através dessa constelação, que não é mágica, é um instantinho só e já voltamos. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar, profissionais de referência em ortopedia e traumatologia. Com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. Iote, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Já estamos de volta com o programa, hoje conversando sobre um projeto para tentar resolver a sua vida. Uma técnica, ciência e que, segundo o Marcos Alexandre, não é mágica. E também não é ocultismo, aquela coisa de bruxismo, nada disso. Longe disso, aliás. Eu estou vendo aqui, meu amigo, uma série de bonequinhos, né? São os Playmobil. Se tu recuar um pouquinho a tua mão, eu acho que a gente vai conseguir ver melhor. Não é jogo de xadrez, já fui me metendo aqui, me meto em tudo. Você sabe, já conhece. Bom, como é que funciona? A pessoa chega aqui... Sim, para começar, você falou uma palavra muito legal, Sérgio, ciência. A constelação é a ciência dos relacionamentos. E tudo é relacionamento. Você é com a tua mulher, você é com o teu dinheiro, você é com a tua saúde, tudo é relacionamento. Como é o trabalho? Claro, e a constelação é a ciência dos relacionamentos. Ciência até porque é cientificamente comprovada, né? Os bonecos aqui, os cristais também que eu uso, eles servem como... A gente pode chamar até umas antenas, uns moduladores, né? Porque o campo morfogenético, que é esse campo científico, que permeia tudo isso, que tem essas leis, né? Para ter esse medo aqui, equilíbrio. Ele tem que ser revelado para que a gente possa ver. Tem que estar na terceira dimensão aqui. Então, eu escolhi esses bonecos aqui. E os cristais também. Mas a constelação não depende dos bonecos, nem dos cristais. Ela depende do constelador. Não é o boneco que me revela o problema. Não, a questão é revelada pelo campo morfogenético e os bonecos vão atuar como peças desse campo. Eu até uso mais, que vocês não estão aqui, mas peças de madeira, EVA, qualquer objeto que você queira usar, você pode usar para se posicionar no campo e ter a solução da tua questão, né? Então, vamos agora tentar simular, né? Você me diz que a gente não pode fazer a constelação e revelar para outras pessoas. Isso é bem importante também. A constelação, ela funciona, a base dela é um profundo respeito às escolhas de cada um e à força de cada um. E eu, como constelador, não posso ter uma intenção numa constelação. Isso não existe. Então, se a pessoa vier aqui, a minha mulher quer se separar de mim, quero constelar para que ela não separe mais. Não existe isso. Talvez o casamento vai acabar e vai acabar mesmo. Talvez a empresa vai fechar e vai fechar mesmo. Mas a decisão está na pessoa de, sabendo do problema, tomar as providências. Claro. Então, aquilo é uma... A gente não tem uma intenção numa constelação. Então, significa que você dá uma radiografia do momento. Sim, a gente vai revelar o que está por trás, a dinâmica oculta de qualquer situação. E os bonecos são usados para isso. E dentro da constelação, também, além dessa revelação, a gente pode chamar assim, há uma cura, uma harmonização. A gente usa certas frases, certos posicionamentos, certas palavras. Que é o teu caso, como constelador. Como constelador, eu vou facilitar isso, que a pessoa possa se colocar no seu lugar adequado. Agora, a tua figura de constelador não é qualquer pessoa que, ah, agora eu quero começar a entender os bonequinhos e começar a atender. Não. Você teve um treinamento, uma capacitação. Sim, até pode, mas não vai dar certo. Porque esse campo alfogenético é um campo muito sutil. Você tem que treinar muito para conseguir acessar para ver esse campo. Nós vamos dar um exemplo, como você tinha pedido no começo. Então, a pessoa vem e dá um problema que ela quer olhar, ela quer resolver. Por exemplo, a pessoa pode dizer, não me sinto bem no meu relacionamento. Eu vou pegar um exemplo que me deu, que eu acho que é bem próprio. Uma pessoa chegou aqui para ti e disse, olha, eu tenho um problema com compras. Sim, eu tenho compulsivo por compras. Eu não consigo controlar esse meu impulso de lá, comprar e me endividar. Esse foi o problema. Bom, aí chegou a pessoa, o homem chegou aqui, o cliente, e ele falou, eu estou com problemas no meu relacionamento, na minha família, porque eu gasto muito, não consigo me controlar com as compras e tal. Então, eu perguntei, você é casado? Aí, sim, eu sou casado, tenho dois filhos. Ele sorriu assim, né? E meus filhos são a minha força. Aí, ele já começou um problema. Então, se você coloca aqui uma pessoa adulta e coloca dois filhos pequenos, a pessoa está esperando que esses filhos, a quem lhe deu a vida... Eu vou botar eles nessa outra sala aqui. Vamos botar aqui o pai e os dois filhos, né? Estão aqui. Então, o pai... Então, esse já aqui, ele disse assim, olha, eu estou com um problema. Sim. E aí, você disse, você tem filhos? Tem. E aí, ele disse... E meus filhos são a minha força. Muito bem. Aí, já começa a infração da lei da hierarquia. Ele veio primeiro, os filhos vieram depois. E essa pessoa que se sente fraca, pede força para os filhos pequenos. Como é que esses dois... Olha o tamanho. Como é que os dois pequenininhos aqui podem dar força para o pai? Porque ele está pedindo, eu quero a força destes dois. Eles até tentam, coitados. Não vão conseguir. O menor nunca pode fazer pelo maior. Isso também é uma lei. Sempre que o menor faz pelo maior, ele falha. E não é a questão da estatura. Não. Você deu uma representação aqui. Sim, sim, sim. É a questão da idade. É a questão da hierarquia. A lei da hierarquia. Sempre que o menor faz pelo maior, ele falha. Essa explicação para muitas crianças estarem doentes, com distúrbios na escola, nos hospitais, que se cometem suicídio. Porque ela sai do lugar dela, ela vem para cá, aí eu vou ajudar o papai. Aí eu vou ajudar o papai. Você quer dizer, até já morreu. Faz por amor. Claro que faz. Mas não dá certo. Então, esse já é o posicionamento. Mas o impulso não pode ser da criança? Eu vou... Sim. Ajudar o meu pai. Então, o problema está com a criança. Não, está com os dois. Na verdade, o pai, ele pede que o filho ajude. E o filho, por amor, vai ajudar. Então, quando alguém sai do lugar, sempre é porque o outro tem e permite. Porque se o filho vier e ver que pai, eu vejo você com problemas, eu quero te ajudar. Ele fala, não filho, esse problema é meu. Igual a origem disso. Esse problema aqui é meu. Eu resolvo isso do meu jeito. Fica no teu lugar. Ele fica sentadinho como criança e fica aqui, no canal dele. É esse posicionamento que estava faltando. E a origem da questão, nesse caso, nem lembro mais, na verdade, mas tinha alguma coisa a ver com a mãe, com o pai dele também, algo que estava no passado. A gente vai colocando os objetos, os bonecos no campo e isso vai se revelando as dinâmicas ocultas. Muito bem. Como é que este pai se sabe que não pode mais pedir a energia das crianças para corrigir o seu problema? Assume a sua responsabilidade. E daí tu diz assim, olha, pai, a partir de agora, tu estás contigo mesmo. Não, quem veio constelar foi o pai. Pois é, mas pai, agora tu tem que resolver contigo mesmo. Não, ele vai dizer para os filhos, esse problema é meu e vocês são pequenos, fiquem no lugar de vocês, se metam no meu problema. Ele vai ter que falar. Vocês estão livres. Ele fala isso aqui no campo, porque talvez o filho não entenda, o filho é pequeno mesmo, o filho está lá na China, não importa. A constelação não depende de você conhecer a pessoa, de você ter contato com a pessoa. Físico, não precisa estar ao lado dela, junto com ela. Se você fala no campo isso, os filhos nem sabem que o pai veio. Mas se o pai fala no campo isso, fique no seu lugar, eu assumo a responsabilidade, ele sente no coração dele, realmente. Agora sou adulto, agora eu assumo minha responsabilidade. Os filhos vão sentir, onde quer que eles estejam, eles vão sentir isso. Muito bem, também tem o caso, e aqui não foi demonstrado, mas que o problema vem antes, vem lá de trás. Qual é o outro exemplo que tu podes me dar? Sim, por exemplo, o relacionamento. Então temos aqui uma mulher e vamos falar com outra mulher, tá? Minhas mulheres se relacionam, elas se olham, se apaixonam, ficam em casa, vão morar juntas. E essa mulher aqui tem um problema na questão familiar. Vamos dar um exemplo, talvez o pai dela morreu quando ela era muito criança. E a mãe dela casou com outro homem. E por amor à filha, né? Para não fazer a filha sofrer. Ela disse, filha, agora ia ser teu pai. Ele vai ser teu pai agora. Teu pai se foi, ia ser teu pai. Ela faz isso por bem. Sim. Mas o que ela faz? Ela exclui o pai biológico. E a criança sente isso. Metade dela é o pai biológico. Sim. A mãe, sem querer, excluiu metade dela. Ela jogou metade dela fora. E a criança sente isso. Ela sente que falta algo nela. Então ela se apaixona por alguém e ela busca nessa aqui o pai. Não é por acaso que é a mesma cor. Eu peguei aqui, ó. Tudo tem a ver. Então ela olha para essa moça e busca o pai nessa moça. Essa moça pode dizer, o pai não pode. Não vai dar certo o relacionamento. Mas então aqui poderia ela estar se apaixonando por um outro homem. Sim. Mas ela escolheu uma mulher. Sim. Que na prática não é a questão do sexo, mas sim a história. Sim. A alma não tem sexo. Isso não importa nada. Só coloquei o exemplo aqui porque é duas pessoas. Sim. Então, se esse pai aqui, ela está vendo ou está se aproximando, né, deste pai... Só que isso é inconsciente, lógico, ela não sabe. Claro, claro. E a constelação vai revelar isso para ela. E aí ela vai saber, opa, esta minha companheira não é meu pai. Eu vou voltar com meu pai para ficar aqui ao lado da minha mãe. Eu vou olhar para o meu pai, para a minha mãe e esse aqui que cuidou de mim não é meu pai. Esse aqui é marido da minha mãe e esse aqui é meu pai. E tem meu pai comigo sempre. O pai não pode morrer. Metade dela é o pai. Ou seja, a carga biológica continua aqui. Claro, ela continua sendo metade pai para sempre. E a hora que ela percebe isso, tem meu pai e minha mãe comigo para sempre. Eu sou aqui, daqui que eu vim. Aqui eu estou completa. E ela pode olhar para outra mulher ou para outro homem e dizer, eu estou completa. Eu não preciso de ninguém. Eu tenho meu pai e vim comigo. Agora eu escolho ficar com você. Aí é outra coisa. Aí ela vai realizar uma nova história. Vai formar uma nova família. E essa daqui também tem a sua própria história. Sim, também tem o pai e a mamãe. Por que que essa mulher aqui se deixou ficar no relacionamento com uma pessoa carente? Aí tem outra história por trás também. Porque pode ser que aqui tenha falhado uma figura ou pode ter falhado uma figura na parte dos avós. Pode. Ela pode ter sido um aborto, por exemplo, uma criança que morreu. Tantas coisas podem ser. Essa, a mulher que, neste caso, boneco, ela abortou uma criança, portanto, ela tem que buscar, quem sabe, uma outra mulher. Sim, pode ser. Para substituir essa que se foi. Não existe, Sérgio, uma regra geral para todos. Neste caso que eu te falei aqui, a pessoa está carente porque a mãe casou com outro e excluiu o pai que morreu. Pode ser isso. Pode acontecer outra coisa, por exemplo. Pode ser que a pessoa esteja... Os pais podem estar vivos, só que os pais nunca, talvez estiveram casados. E ela é filha de uma situação que não houve um casamento e ela sente que para isso falta alguma coisa. Na verdade, não falta que ela tenha vida, ela já ganhou tudo o que ela precisava. Nós estamos falando muito do plano emocional, mas também tem a questão financeira, como você disse, tem tudo o que pode ser descoberto. Sim, claro. Mas como é que se cura isso? Como é que se resolve esse problema? Com os novos posicionamentos, por exemplo. Essa questão daqui a pouquinho, o segredo. Eu vou falar de tudo, Sérgio. Estamos revelando tudo, né? A constelação é daqui a pouquinho, a revelação, um instantinho só, você não sai daí, viu? Eu já volto. Toda a história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos. Nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. Cem anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria catarinense, cem anos. A gente cuida de você. De volta. Agora nós prometemos que o que se falou no bloco anterior a respeito dos problemas e as origens desses problemas. Se eu chegasse aqui com um problema financeiro, digo, olha, a minha empresa não está indo bem, ou eu não estou bem no emprego, não estou feliz. Isso também tem como fazer esse estudo? Claro. Às vezes você segue. Já aconteceu o caso. Uma vez, por exemplo, estou lembrando agora, veio uma mulher, uma moça constelar, jovem, das 40 anos. Eu acho jovem, 40 anos, que tem 45 anos. Eu também, para mim é menina. Então ela veio constelar, vamos colocar a moça aqui. Daí ela disse, ah, eu nunca paro no emprego. Eu começo no emprego, começo a ganhar bem, mas eu fico insatisfeita, acabo saindo, acabo me sabotando. Então a gente colocou lá, colocou a moça, vamos colocar aqui a empresa que ela trabalha. E o campo foi mostrando. E você vai perguntando alguma coisa para ela? Não, depende. Depende de caso a caso. Então, nesse caso dela, o que eu percebi no campo? A gente percebe, a gente vê o campo. Então eu percebi uma pessoa aqui atrás dela. E daí a gente foi trabalhando, foi vendo e tal. E quem era essa pessoa? Era o pai. E o pai tinha sido assassinado quando ela era muito jovem. E o pai era uma pessoa muito criativa, cheia de ideias, e que fazia projetos, nunca terminava o que começava. E foi assassinado no auge da vida. Então o que essa moça faz? Sem querer, ela faz inconscientemente. Ela honra o pai, imitando o pai. Ela também começa, algo não termina. Tem mil projetos ao mesmo tempo. Não se deixa ter prosperidade, não se deixa crescer com o pai também. Ela interrompe o emprego como o pai teve o seu trabalho interrompido. Sim, é de novo a história do menor pelo maior. Agora... Sempre falha. Sempre falha. Então, a hora que a solução, ela pode olhar para o pai e para o destino do pai. A gente pode colocar um boneco, ou uma pedra, ou um cristal, para ser o destino do pai. Ela pode aceitar esse destino. Sinto muito pela sua dor, pai. Sinto muito pelo que você passou. E obrigada pela vida que você me deu. E agora eu percebo que o presente que você deixou para mim, pai, é essa vida. E com essa vida agora eu vou ser feliz. Agora eu vou ser rica e próspera em homenagem a você. Em vez de imitar você e morrer na pobreza, não. Eu vou pegar essa vida e eu vou ser muito próspera com ela. Agora... Entendeu? É outra perspectiva. Agora, talvez não tenha ficado muito claro para as pessoas em casa, é que a forma com que isto vem à tona, essa história, não significa que você vai perguntando tudo. E o teu pai? E a tua mãe? Isso. Como é que funciona? A pessoa não sabe. Muitas vezes a pessoa é adotada, por exemplo, não sabe que é adotada. Ou ela sabe que é adotada, não conhece os pais biológicos. E aí? A história vem da biologia sempre. O campo mostra isso. E aí é que você tem a intuição, vem essa energia e aí você coloca um boneco... Não é a intuição, é o... É difícil de... Quem quiser, vem a consultar para ver como é que é. Você tem que ver, você tem que sentir isso. Seu pessoal querendo saber já o boneco e marca a próxima consulta. No meu site, tá pessoal? No meu site para acessar. O site dele está aqui, ó. MarcosAlexandreOnline.com Tudo está no site, agendamento no site, inclusive. MarcosAlexandre.com Online.com Online, viu, seu Lennon? Coloca ali embaixo para eu te agradeço. Muito bem. Então, a gente não sabe. Eu não sabia da história do pai, não sabia da história de nada. Mas percebe-se no campo aquela pessoa deitada ali. O campo é onde eu estou aqui. É, o campo a gente está trabalhando aqui, né? Na verdade, o campo revela tudo o que você quer saber. Tudo o que você precisa saber. Não o que você quer. Às vezes você não quer saber demais também. Mas é o que você precisa saber. E é também a vontade, se tu queres ou não, resolver. Sim, claro. Porque vamos imaginar, eu cheguei aqui com um problema, não paro no emprego, você diz as causas disso, o porquê. E não sou eu que digo. O campo diz. Eu sou facilitador para que você veja, te mostre aqui teu pai, você quer você e tal. E você vê isso e você pode internalizar essa organização de um novo caminhar, um novo olhar, e é você que faz. A constelação, ela te dá um mapa. Agora, cabe você pegar esse mapa e caminhar para um novo caminho. E, para as pessoas que estão duvidando, que isso não é científico, né? Tem um fato que eu acho fundamental. Hoje, a justiça utiliza esta técnica nos seus julgamentos. Explica. Direito sistêmico. O juiz brasileiro, o doutor Stelis Torte, foi pioneiro no mundo em usar as constelações nos tribunais. E até... Em que circunstâncias? Julgamentos, principalmente na área de família, onde se coloca a adoção, por exemplo. Às vezes, onde que a criança vai estar melhor? Com pai? Com mãe? Com uma instituição? Ou com pai biológico ou mãe biológica? Num processo de guarda, por exemplo, quando o pai e a mãe estão brigando pela guarda dos filhos. E inventários, por exemplo. Processo de herança. Antes de família brigando anos e anos por alguma herança. O juiz pede esse estudo? Sim, a constelação. E a constelação revela só o que é verdade. Às vezes, revela quem está fora do lugar, quem está excluindo o outro. E o juiz entende isso como determinante para a sua sentença? Sim, sim. Sim, os juízes que usam isso, usam isso justamente para dar a sentença. Que é o que você diz a verdade, não é a história nem do A nem do B. É aquilo que está acontecendo. É aquilo que está acontecendo. Mas isso é um juiz só que utiliza isso no Brasil? No Brasil inteiro, sim. Aliás, inteiro também não. São 14 ou 16 estados. Não tenho certeza. Tudo isso? Sim. Portanto, como prova do que eu disse, que o mundo da justiça não vai utilizar uma coisa esotérica. Não depende de uma crença. A pessoa só precisa fazer isso uma vez. Não é um tratamento que vem várias vezes. A constelação, a terapia, a gente chama que é mais econômica e rápida que existe. Porque você faz uma vez só. Meu amigo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela sua disposição. Está à disposição. Quando quiser, está à disposição. Ok. Eu não fiz a minha, mas eu vou fazer. E com certeza... Na hora certa. A constelação acontece só na hora certa. Não precisa forçar, insistir. Só na hora certa você consegue constar. Muito obrigado a você também que está em casa. Obrigado, pessoal. Até o próximo entrevista aqui do seu programa, do seu Silva, do Sérgio Silva. Até lá. Fiquem com Deus.